E a expectativa para pegar a medalha? Estou ansiosa para ganhar a medalha, a primeira medalha importante de corrida. É o batismo da nossa equipe, né? Muito bem, a gente não me solta, é uma equipe ótima, incentiva muito. Depois eu vou ter que pagar 20 e apoio. É. Não, eu vou gravar também, eu corri para não pagar os apoios.